Olha que legal o que eu comprei na internet. Primeira vez eu compro um relógio pela internet, e chegou rápido, foi um preço razoável, e eu acho que é o presente perfeito para o meu amigo, que vai fazer aniversário esse sábado, então eu preciso de um presente ideal para ele. Nossa! Demais! Bom, aqui dá para ver que um relógio bem estiloso, jovem, esportivo, dá para usar em qualquer ocasião. Eu também posso até dar para ele mais cedo, antes do aniversário, antes da festa. Ele pode usar para ir passear, fazer esportes. Deixa eu ver. Ah, também é prova d'água. Prova d'água. Bom, o vidro também ele vira azul, quando você mexe o braço. Deixa eu ver o que mais que tem aqui. Cartão garantia. Qualquer coisa que acontecer por um ano, você pode retornar, fazer, reclamar. Muito legal. Também gostei muito da marca. O serviço foi rápido. Eu comprei pela internet, então eles mandaram pelo correio bem rápido. Eu acho que é um presente ideal. Tchau. Tchau.